Aidequeira a sua mão, não deixe-se a vida O Gabriela a vira, te anjo naquê E a mamãe, não deixe-se a vida O Gabriela a vira, te anjo naquê E a mamãe, não deixe-se a vida O Gabriela a vira, te anjo naquê E a mamãe, não deixe-se a vida O Gabriela a vira, te anjo naquê 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 O Gabriela a vira Amém. Amém.